A CIDADE NO BRASIL 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 Os colegas e os amigos têm um tempo e um lugar certo. Outras coisas que não. São para toda a vida. Então sim. Sim. Se é uma coisa que tu queres, passa a ser uma coisa que eu também quero. Susana, mas... Em propósito, vou falar agora com o Manuel. E vais mesmo me dizer isto que eu pedi? Começa a pensar no sítio onde gostarias de ser feliz, Cátia. Eu vou falar agora com o amor. Estou me casando. Eu tenho que ser feliz, Cátia. Eu não me importo. 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 Já está? Como assim? Como assim o quê? Despedi-me? Disse ao Manuel que é aqui que os nossos caminhos se separam. Estás a falar a sério? Não era o que tu querias? Era, mas não estavas... Na caminhada mais longa, Kátia, é sempre preciso dar o primeiro passo. Como é que ele reagiu? Estás com ela há tanto tempo? Ficou surpreendido, embora... Embora, Kátia... O Manuel de certeza que percebeu que eu estava diferente, distante. Admitiu que era o melhor para os dois. Aliás, nas palavras dele, ele tira-te o chapéu. Porque conseguiste. Admitiu que era o melhor para os dois. Aliás, nas palavras dele, ele tira-te o chapéu. Porque conseguiste descongelar o meu coração. E deixou de sair assim? Sem terminaras o que estavas a fazer? Sem entregar os cartões? Coisas triviais, Kátia. Como a tua desconfiança. Não é desconfiança. É estranheza. Pela primeira vez na minha vida eu consigo dizer que amo verdadeiramente alguém. Se é estranho, então que seja. Na verdade, eu acho que o livrei de uma chatice. O João agora está de novo com o seu braço direito. Portanto, em breve, estaríamos outra vez em conflito. E agora? O que é que vamos fazer? Para onde é que vamos? Agora o mundo é nós. Obrigado.